Fala galera, tudo bem com vocês e para mais um vídeo Bom, já deve ter feito minha cirurgia, se você quiser falar comigo, bater o papo, estarei online nas minhas redes sociais Tá bom? Estou deixando alguns vídeos prontos, ok? E hoje vai ser a música Pulei na Piscina, tá? Do Guilherme Benuto Espero muito que vocês gostem, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que é importante Ativa o sininho, tá? Não esquece Para quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro, professor sanfona há mais de 11 anos Olha só, quer garantir o seu cupom de 20% do nosso curso e começar a estudar sanfona agora Entre em contato com o nosso pessoal que está disponível lá no meu site Que está aparecendo aqui para você Eles estão lá até meia noite tirando dúvidas, está respondendo vocês E garante o seu cupom e vença o do Pedrão Sanfoneiro que você não vai se arrepender Tá bom? Começa do zero Você vai aprender a entender esse instrumento aqui de uma forma muito mais simplificada Tá bom? E realmente entender esse instrumento aqui de boa, sossegado, tranquilo Fechou? Estou esperando lá Belezinha? Então, bora para o vídeo Belezinha? Então, bora para o vídeo Bom, o solo é do violão, né? Logicamente, eu coloquei aqui na sanfona Para caso você queira fazer um acústico, algum amigo Eu tenho aqui muitos seguidores que fazem acústico, barzinho Né? Então, eu adaptei aqui o solo para a versão sanfona Eu espero que vocês gostem, tá? Mas tem aquele iniciozinho ali da sanfona que eu fiz, que é da música Tá bom? Então, começando aqui a vídeo aula é o seguinte Esse primeiro iniciozinho aqui, ó Você vai pegar aqui, ó, do Ré sustenido Fá E o Sol Tá? Depois Ré sustenido e Fá E faz um clichêzinho entre os dois E você pode dar um tremulozinho no fole Ó Tá? Beleza? Só para você dar um efeitinho aí Esse é o primeiro inicio dela Tá? Que tem essa chamadinha na sanfona Junto com o violão, tá? Tá no timbre de violim, tá? Se você tiver aí na sua sanfona, no violim Se não tiver, pode deixar normal mesmo Ok? Tá começando aqui, ó O Ré sustenido Né? Aqui, ó Aí tô pegando aqui a primeira inversão Si bemol Né? Vou lá Fá menor Sostenido Essa aqui Seria a parte do violão, tá? A sanfona, ela só entra depois Ela entra mais no refrão Certo? Tô só mostrando pra você onde tá a harmonia, tá? Então, Ré sustenido Si bemol Ou lá sustenido Fá menor Só sustenido Aqui vai entrando o Dó menor Chegando lá Seria a parte, né, já do pré-refrão Tá bom? Tô só falando a harmonia pra você A sanfona em si, ela entra Ela vai entrar no Ré sustenido Aqui é o seguinte Você vai escolher qual a inversão que vai ser melhor pra você, tá? Você pode pegar ou aqui Ou você pode pegar a segunda Aqui eu já peguei, né? Uma outra inversão Em vez de pegar aqui Eu peguei aqui Por quê? Vamos fazer a frase Em terça, né? Então, aqui eu peguei, ó O Ré sustenido Certo? Aí eu peguei ele aqui Posso pegar ele aqui também Sol menor Sol sustenido Aí eu peguei o Si bemol Aí aqui no Si bemol Já peguei em frase, ó Em terça Si bemol com Ré Dó com Ré sustenido E o Ré com Fá Aqui tem uma frasinha, ó Né? Você pode fazer em cima do Ó, Dó Ré Ré sustenido Fá Sol Volta Sol Fá O Ré sustenido Dó E o O Ré E aí entra o Sol do violão Certo? Aí esse Sol do violão é o seguinte Eu fiz aqui na versão sanfona Em terça Você pegou aqui, ó O Dó com o Sol sustenido Lá sustenido Com Ré O Dó com o Ré sustenido Aí pegou O Dó com o Ré sustenido O Ré com o Fá E fechou no Ré com o Lá sustenido Ou Si bemol Então ficou, ó Essa seria a primeira parte Agora, ó Ó Pegou O Lá sustenido com o Ré Dó com o Ré sustenido Dó com o Só sustenido O Sol com o Lá sustenido Ó Tá vendo? Você vai fazer o Dó com o Lá sustenido E o Sol com o Lá sustenido E o Sol com o Lá sustenido Uma Duas Três vezes Então, ó Uma Duas Três vezes Certo? Então, ó Certo? Agora Repete Repete de novo aqui, ó Dó Só sustenido O Lá sustenido com o Ré O Dó com o Ré sustenido Só sustenido com o Dó O Lá sustenido com o Ré E o Lá sustenido com o Sol Fechando Então, ó Tá vendo? Então, ó Agora a parte final Pegou aqui, ó Lá sustenido Dó Lá sustenido Só sustenido Sol E vai fechar no Sol sustenido Então, ó Tá vendo? Lá sustenido Dó Ré Sol Sol Só sustenido Lá sustenido E Só sustenido Tá? Então, ó E Fez Lá sustenido Só sustenido Lá sustenido Vai fazer um cromatismo aqui, ó Lá sustenido Lá Só sustenido Sol Só que cromatismo Tá? Então, ó Certo? Belezinha? Esse é basicamente o solo do violão que eu coloquei aqui pra sanfona Tá? Lembrando, então, que a base da sanfona é só isso aqui, tá? E faz o solo, tá? A música, ela não tem baixo, tá? Essa música é mais parte do teclado Beleza? Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal que é importante Ah, Pedra, mas eu quero acompanhar uns baixos É só você ir de acordo com a nota que eu falei aqui, tá? Mas ela não tem baixaria Deixando isso bem claro E se você quer garantir o nosso cupom de 20% Entra aqui no meu site Converse com a nossa equipe que está no site até meia-noite, tá? Deixa lá Quero garantir o meu cupom Exibir pra você o link já com descontão Fechou? Esse é o do Pedra Nossabundo que você não vai se arrepender Ok? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui!